1968, ano de convulsão social em todo o mundo. No Brasil, a resistência ao regime militar se intensificava, assim como a repressão. Em um protesto, o estudante Edson Luiz foi morto pela polícia militar com um tiro a queima-roupa. Participantes da missa foram atacados pela cabalaria da polícia na saída da igreja. Greves de trabalhadores se espalharam pelo país. Milhares de operários paralisaram fábricas em Minas Gerais e São Paulo, além de realizarem fortes protestos no dia 1º de maio. Duramente reprimidas, as greves duraram poucos dias. Na sexta-feira sangrenta, uma passeata estudantil resultou em 28 mortos e mais de 300 presos. Em resposta, os estudantes organizaram a passeata dos 100 mil, em que também participaram políticos, artistas e intelectuais. O regime militar recuou e não reprimiu esse protesto. Mas nos meses seguintes, diversos líderes estudantis foram presos. Colocada na ilegalidade pelo regime, a União Nacional dos Estudantes realizou um congresso clandestino em Ibiúna, São Paulo. A polícia cercou e invadiu o local e prendeu mais de 700 pessoas. O regime militar sentia que estava perdendo o controle da situação, mas a gota d'água nas relações institucionais teve origem em um discurso de menos de cinco minutos no plenário da Câmara. Em 29 de agosto, a Universidade de Brasília foi invadida pela polícia. Estudantes foram perseguidos, espancados e presos, e um foi baleado na cabeça. Dias depois, o deputado Márcio Moreira Alves protestou contra essa invasão. Sugeriu um boicote ao desfile de 7 de setembro. Chamou o exército de valha-couto de torturadores e propôs que as mulheres brasileiras se recusassem a se relacionar com os militares para dar um fim à repressão. Esse boicote pode passar também, sempre falando de mulheres, as moças, aquelas que dançam com cadetes e namoram jovens oficiais. Seria preciso fazer hoje no Brasil com que as mulheres de 1968 repetissem as paulistas da guerra dos Imbuabas e recusassem a entrada à porta de sua casa àqueles que vilipendiam a nação. O discurso teve pouca repercussão entre os próprios parlamentares, mas os militares não aceitaram a provocação. Como congressistas tinham um foro especial, o governo enviou ao Supremo Tribunal Federal um pedido para processar o deputado. Seguindo o rito, o STF pediu à Câmara dos Deputados licença para seguir em frente. Os parlamentares, contudo, resistiram à pressão. Em 12 de dezembro, o pedido de licença para processar Márcio Moreira Alves foi negado por 216 votos contra 141. No dia seguinte, o Conselho de Segurança Nacional, composto pelo presidente, vice-presidente, ministros, chefes militares e outros membros do alto escalão, realizou uma reunião no Palácio Laranjeiras, no Rio de Janeiro. Foi um fato, talvez, aparentemente insignificante, que tenha motivado essa, não digo, não vou empregar o termo, que seria muito forte, mas essa revelação da pasta de apoio político do governo. Sei que a Vossa Excelência repugna, como a mim, e creio que a todos os membros deste Conselho, enveredar pelo caminho da ditadura pura e simples, mas me parece que claramente é esta que está diante de nós. O presidente da República poderá decretar o recesso do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas e das Câmaras de Vereadores, por ato complementar, em estado de sítio ou fora dele, só voltando os mesmos a funcionar, quando convocados pelo presidente da República. Poderá suspender os direitos políticos de quaisquer cidadãos pelo prazo de 10 anos e caçar mandatos eletivos federais, estaduais e municipais. O ato institucional número 5 era composto por 12 artigos e vinha acompanhado do ato complementar número 38, que fechava por tempo indeterminado o Congresso. Logo em seguida, começaram as caçações, pelo próprio Márcio Moreira Alves e mais 10 parlamentares. Nos meses e anos que se seguiram, mais de 300 políticos foram caçados, entre senadores, deputados, vereadores e prefeitos, além de três ministros do Supremo Tribunal Federal e um do Supremo Tribunal Militar. Não foi o primeiro nem o último ato institucional do regime militar, mas foi o mais forte e abrangente, dando poderes quase absolutos ao Executivo. Com o AI-5, a ditadura entrou no seu período mais sombrio. Aumentaram as perseguições e torturas. Milhares de brasileiros foram exilados. As passeatas estudantis foram proibidas. Estudantes e professores como Fernando Henrique Cardoso e Florestan Fernandes foram expulsos. Vários diplomatas, entre eles Vinícius de Moraes, foram caçados. Por outro lado, a atuação de grupos guerrilheiros armados se intensificou e sequestros de diplomatas estrangeiros se tornaram comuns. Música, cinema, teatro, televisão e imprensa foram submetidos à censura prévia. Líderes políticos de oposição eram presos, mortos e desaparecidos. Religiosos e jornalistas também eram alvo da repressão. O ato institucional número 5 só foi revogado em 1978. A repressão e os conflitos, contudo, continuaram. O processo de reabertura foi lento e ainda demoraria uns 10 anos para a democracia se restabelecer de fato com a promulgação da Constituição de 1988. O documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social no Brasil. Em 2012, a Câmara dos Deputados realizou a devolução simbólica dos mandatos dos 173 deputados caçados nos anos de chumbo. Declaro os mandatos parlamentares simbolicamente devolvidos. A minha alma está armada e apontada para a cara... Hoje, 50 anos depois do AI-5, sabemos que a democracia é uma luta constante, tão frágil quanto poderosa. Cada um de nós é seu beneficiário e seu guardião, sua cria e seu criador. A democracia não tem preço e é o bem mais caro de uma nação.